A educação realiza a revisão final do PreUni para cerca de 5 mil estudantes. A nossa Jéssica Cruz já está por lá e tem mais informações. Muita expectativa, realmente, hein, Jéssica? Um verdadeiro show de educação. Agora, bem-vinda. Boa tarde para você, Jessinha. Oi, Sérgio. Agora, boa tarde. Eu vou fazer até uma correção, porque eu disse que eram mais de 2 mil alunos. São realmente mais de 2 mil alunos, mas 6 mil, de fato, estão aqui hoje acompanhando essa revisão. São estudantes da escola pública, de todo o estado, do ensino médio, também do IFES, que acompanham aqui os últimos preparativos para o Enem. Estou aqui com esse estudante. Como é seu nome? Arthur. Arthur, é importante uma revisão como essa, na véspera, revisar tudo o que já foi dito durante o ano? É muito importante. Como foi feita uma comparação, em uma Fórmula 1, os carros já vão preparados, com os melhores motores. Mas, quando chega no dia da corrida, são feitos os ajustes finais. E é isso mesmo que estamos fazendo aqui. Nós nos preparamos o ano todo, vários meses, e aqui nós estamos fazendo os ajustes finais, com as matérias que mais caem no Enem, com as matérias mais importantes. Com certeza é muito importante, sim, vai melhorar a nossa nota. Muito obrigada. Aqui é bem preparado o aluno. A gente caminha mais um pouquinho para mostrar essa grandiosidade. Tem uma outra aluna aqui também para conversar com a gente. Como é seu nome? Arielle. Boa tarde. Boa tarde, Arielle. Me diga uma coisa. Qual é a sua maior dificuldade? Aquela disciplina que você fala assim, olha, essa eu vou ficar bem atenta, porque eu preciso dela. Matemática. Tinha que ser essa matéria, porque, assim, está tendo aula agora, inclusive, de matemática, e eu estou aqui meio que voando, porque eu não estou entendendo muito bem. É, realmente, é a única matéria que eu tenho dificuldade, assim, mas com fé em Deus eu vou conseguir tirar uma nota boa, né, porque está ajudando bastante essa revisão. Revisão serve para isso. E aí, a gente conversa aqui também com o secretário da Educação, Zezinho Sobral, porque toda essa estrutura é montada pensando justamente nessa preparação final. Seis mil estudantes reunidos aqui e com professores qualificados para esse momento. Pois é, mas a gente acredita no sonho da Escola Pública Sergipana. Espero que esses meninos possam apresentar o seu melhor potencial no próximo domingo, dia 5 e no dia 12. Os professores estão empolgados, estão animados, dando o melhor de si para fazer uma revisão geral. A coordenação da Seduc, legal, receptividade, acolhimento, projeto Acolher está aqui com a gente. Então, toda a formação psicossocial, toda a preparação para o dia da prova, tudo é feito aqui para que eles tenham a possibilidade de dar o seu melhor, desempenhar o seu papel, realizar o seu sonho de ir para as universidades. Importante o Estado garantir essa estrutura, né? Muitas das vezes, esse estudante, ele tem uma dificuldade maior. A gente ainda está vindo com consequências da pandemia, a realidade do aluno, ela é entendida aqui? É importantíssimo, porque veja, os professores fazem uma abordagem geral. Hoje é quarta, você tem um feriado, tem quinta e sexta, para poder dar uma revisada. Mas o mais importante é preparar emocionalmente, para que eles tenham a chance de chegar mobilizados, saber que vão para uma sala diferente, para uma carteira diferente, realizar a sua prova e estarem emocionalmente preparados para isso. Além, obviamente, do conteúdo científico que está sendo apresentado. Mas tem uma dinâmica proposta pela área pedagógica, que é interessante para os alunos. É isso que a gente fortalece nesse dia aqui. A gente vai conversar aqui também com a Eliane, que é coordenadora da DEA aqui da LACJU. Enquanto isso, a gente mostra também toda essa estrutura. Tem um palco aqui enorme, eu vou pedir para que o Anderson mostre, que é onde os professores ficam. Aí eu já estou vendo que tem instrumento, tem tudo, para também descansar a mente, relaxar a mente, garantir o lazer dessa garotada, né? Exatamente. Cuidadosamente, tudo bem pensado e programado para alcançar a finalidade desse encontro. Que é conteudista também, mas a gente tem uma metodologia que trabalha a questão emocional, o equilíbrio dos alunos. Então, a forma que você aborda o conteúdo faz muita diferença. A forma de prender a atenção deles, então, são dinâmicas, né? De forma lúdica, ajuda a assimilar as últimas dicas que a gente preparou para eles. É isso aí. E tem até uma preparaçãozinha final aqui que a gente montou, Sérgio, para a gente se despedir desses alunos aqui. É um ola que a gente vai fazer. Eu acho que agora, só para a gente mostrar aqui, a energia dessa garotada. É agora? Agora a gente vai fazer o ola. Está tudo montado aqui, mas vai acontecer. Ó, quanto isso a gente mostra aqui, está tendo aula de matemática. Nós já mostramos aqui também um pouquinho da aula de redação, porque a redação, ela é um desafio para os alunos. Matemática também é um desafio para os alunos. Agora a gente acompanha um pouquinho. Ó! É isso aí, Sérgio. A garotada está animada, mas está concentrada também. Beleza, querida. As imagens do nosso Anderson. Essa empolgação, essa vibração da galera. Educação é tudo, gente. Educação transforma, gente. Concentre-se. O nosso prezado Zezinho Sopral, secretário de educação, ele comentava a respeito, concentração total, depois relaxa, dá uma relaxadazinha, sossega sua mente para que você possa fazer uma ótima prova. Você tem que confiar em você, acreditar em você. Você treina bastante, você estuda bastante, se condiciona bastante, foca bastante e depois essa confiança. Tome posse dessa confiança. Isso é fundamental para você. A maior revisão, a mais alegre, a mais bonita. Aê, galera! Boa sorte, galera! Acredita que vai dar certo. Tem que ter essa confiança, tem que ter essa ousadia, essa garra, né? Perseverar nesse trabalho sempre e acima de tudo. Você investir naquilo que é importante para você. Lembre-se, hoje é quarta, temos um feriado legal para você aproveitar bastante, estudar, dar aquela revisada boa. Também na sexta-feira, no sábado também. É bom você se aquietar, fica mais quietinho, fica sossegadinho, dá uma relaxada boa para que você faça uma ótima prova. Estamos torcendo por você e pelo seu futuro. Tempo no clima de alegria, exame nacional do ensino médio, Jessinha. Estudantes da capital vão realizar provas do Enem, acesso de graça no transporte coletivo. A gente pensa assim, né, Jéssica? Imagina que excelência e iniciativa vai facilitar ainda a mobilidade desse pessoal todinho. Conta para a gente dessa novidade, Jéssica. Pois é, Sérgio. Olha, nos últimos meses a gente tem falado muito de emenda impositiva. E às vezes a população não entende muito bem. Eu acho que agora a Juventude vai entender melhor, porque é através da emenda impositiva que parte desse recurso chega para que o estudante possa, no dia do Enem, utilizar o transporte sem pagar nada. A gente conversa com o Breno Garibaldi, que é vereador. Essa emenda impositiva foi indicada por ele, também com recursos do município. É mais ou menos isso, né, Breno? Boa tarde. Perfeito, perfeito, Jéssica. Muito feliz que a gente dá essa notícia de ver nossas emendas impositivas sendo aplicadas e trazendo resultado para a população. Então, estudantes, fiquem tranquilos que vai ter ônibus de graça para vocês irem para o Enem. Isso já era uma reivindicação antiga dos próprios estudantes, desde o ano passado, me pedindo. Então, no final do ano, a gente conseguiu fazer essa indicação. E agora o prefeito abraçou a ideia e vai colocar, sim, quatro passagens, vale ressaltar, são para os estudantes do ensino médio, das escolas públicas e residentes em Aracaju. Então, vão receber duas passagens essa sexta-feira e duas passagens na outra sexta-feira também. E o Enem são dois dias, né? Esse domingo e no outro domingo também. Então, quatro passagens está garantida. Porque, infelizmente, Jéssica, muita gente ainda deixa de fazer o Enem por conta disso, por não ter o transporte para poder ir fazer a prova. Então, essa emenda vem para somar, para agregar e para que os estudantes, pelo menos, tenham um pouco mais de conforto e de tranquilidade, né? Se preocupem com a prova e não como vai chegar até o local da prova. Esses estudantes têm a carteirinha, né? O Mais Aracaju para estudantes. Perfeito. Vai ser depositado na carteirinha do Mais Aracaju. Então, tem que ter a carteirinha, está ativa, então já fazer o uso do transporte público terão essas quatro passagens depositadas. Eu falava aqui rapidamente sobre a importância da emenda impositiva. E, às vezes, a sociedade não entende realmente como ela funciona. Aliás, esse é o primeiro ano disso aqui em Aracaju. Perfeito. Também uma iniciativa nossa, lá do início do mandato, brigamos um bocado para ter essas emendas impositivas acontecendo. Isso é apenas a gente fazer indicação de uma porcentagem do orçamento do Executivo, colocando onde a gente acha que é interessante, onde a gente acha que merece ser aplicado. E agora a gente tem um exemplo, claro, o Enem chegando e a população, muitas vezes, sem ter como ir para a prova, e a emenda impositiva sendo aplicada na prática. Então, os estudantes vão ter transporte gratuito para ir para o seu local de prova. Supremo, obrigada pela sua participação. E olha o quão é importante também a nossa juventude presente na política para ter essas ideias, esses pensamentos. Afinal de contas, Supremo, eu acho que não tem tanto tempo assim que saiu do ensino médio, que prestou vestibular ou o Enem. Então, ele entende realmente um pouco dessa realidade. Caiu o resultado. Domingo, o pessoal vai pegar o ônibus de graça aqui em Aracaju. De querido, e o Brenão é daquelas felizes exceções, realmente é um cara que faz, né, no nosso Legislativo Municipal. Deixo um abraço para o Breno e muito obrigado, Jessinha, querida. São...